Olá pessoal, começando mais um dia de trabalho, saindo para mais um dia de luta com motorista de aplicativo Os últimos dias trabalhando como motorista de aplicativo aqui na Grande Natal É isso, saindo agora, são 9 horas de amanhã, já estou levando o almoço e tal E é isso, para mais um dia de trabalho No decorrer do dia estarei voltando com vocês, para compartilhar como que está sendo o nosso dia Quais são as táticas, os planejamentos Eu moro aqui na região entre Parnamirim e São José de Pipimbu Tem até uns buracos aqui no acesso do loteamento e tal Mas é isso, estamos lá, indo em busca das metas e é dessa forma, tá bom? Depois eu volto com vocês aí para compartilhar mais um momento do nosso dia Dar algumas dicas, tá certo? Valeu pessoal É isso aí pessoal, voltei, voltando com vocês, né? Acabei de colocar 100 reais de gasolina Zerei Eu fiz duas corridas até agora, peguei uma corrida lá de Cajupiranga para o Parque Industrial Aí voltei do Parque Industrial aqui para o centro de Parnamirim Aí coloquei 100 reais, né? É que o carro pediu reserva Aí coloquei 100 reais Aí eu vou compartilhar com vocês quanto que eu vou fazer com esses 100 reais Até a reserva, tá bom? Quantos quilômetros? Aí eu vou compartilhar com vocês hoje, tá certo? Mas é isso, acabei de ficar sabendo que um colega nosso, motorista de aplicativo Foi assaltado Roubaram o carro dele Nós vivemos uma insegurança tremenda Eu até recomendo quem não tiver seguro Dê um jeito de colocar um seguro Coloque no orçamento Um rastreador Se não tem condição de colocar um seguro Contrata uma proteção veicular Ou até mesmo um rastreador, tá bom? Porque nós estamos vivendo aqui, principalmente aqui na Grande Natal Momentos de insegurança Constantos assaltos, né? E a gente tem que procurar evitar Procurar proteger o nosso bem, né? Que é o carro E principalmente a nossa vida Nunca reagir a um assalto Nunca reagir Deixa que os ladrões levem tudo E é isso E aí o resto Deus proverá Tá bom? Mas recomendo aí Vocês colocarem um seguro e um rastreador No carro de vocês Tá certo? Valeu, pessoal É, pessoal As estradas que nós andamos Eu tô aqui na cidade de Parnamirim É desse jeito Eu tô compartilhando com vocês Essa é a nossa realidade Os Paralepito Tudo fora de nível Né? Os quebra-mola Que só Arracha o carro É, nós É isso Essa é a nossa realidade Fora Tipo a onda Que nem o Paralepito Tem Tem ruas aqui Que nem Nem asfaltada é Mas é isso Deixa o carro da gente Todo folgado Olha Que situação Chega arrastou o carro É complicado Muito complicado Mas essa É a realidade Né? De motorista e aplicativo E outra coisa Nós não temos nenhum incentivo Né? Por parte do governo Né? Os carros que nós compramos Não temos desconto Nós não temos desconto em PVA Né? Em compra de peças Nós não temos desconto Eu vejo essas coisas que Eram Pra os políticos Né? Trabalharem essa parte aí Pra ajudar Uma categoria que está crescendo Né? E também Batalhar Né? Em relação a questão Dos aplicativos Porque tem Tem aplicativos Que Os aplicativos estão fazendo o que querem Né? E temos que termos Né? Essa atenção Né? Os políticos São dentre os deputados Olharam aí Pra esse lado É... Dos políticos De aplicativos É... A situação aí Com vocês É a situação da rua Isso quando chove É ruim demais Muito ruim Compartilhando com vocês Essa situação Né? A gente não está só no asfalto Né? Não A nossa população Vive nessa situação É tipo Nós pegamos Nossos clientes Tipo Em shoppings Né? Em centros Né? Em centros urbanos Mas Bem localizados Só que o pessoal Não moram nesses locais Eles moram no bairro E é justamente para os bairros Do nosso dia É... Almocei agora há pouco Né? Acho que era meio-dia Acho que era meio-dia Aí só fui almoçar Liguei o aplicativo E peguei uma corrida aqui Para parar daqui Do Carrefour E aqui estou eu Né? No estacionamento Do Carrefour Né? Cheguei Mas Estou olhando aqui Para os lados Tem muito motorista Estou com uma corrida aqui Mas está muito longe É... Depois eu volto com vocês aí pessoal Valeu Olá pessoal Voltando com vocês Para compartilhar Mais um momento Do nosso dia Né? São uma e meia da tarde Estou aqui no bairro Candelária Acabei de deixar a cliente Estou aqui bebendo uma água É porque Temos que beber água Se hidratar Aí é isso Estou com um destino longo Quero pegar a viagem O mais longa possível Mais longa É... E é isso Tá bom? Valeu pessoal Depois eu volto com vocês Cansativo Está muito quente Aqui em Natal O sol está tenino Tenino mesmo Mas o dia está fluindo Né? Graças a Deus Está... Fiz agora até Eu acho que Cento e vinte reais Cento e trinta Mais ou menos isso Está dando certo Valeu pessoal Depois eu volto E aí pessoal Voltando com vocês Para compartilhar Mais um momento Do nosso dia Né? Acabei de fazer Deixar um flash Um buquê de flores Né? Que... É... O rapaz mandou deixar aqui Para uma moça Aqui Aqui no supermercado Né? É isso Não sei se ela estava Completando o ano Só sei que foi um buquê de flores Né? Ficou feliz demais Pelo presente Que... Acho que o namorado Mandou entregar Namorado Do esposo Alguém, né? É isso Um amigo Acabei de entregar São duas e meia da tarde Dar uma paradinha aqui Para ir no banheiro E é dessa forma E é desse jeito Tá bom? Depois eu volto Com vocês aí Para compartilhar Mais um momento Do nosso dia A gente trabalha com entregas Carregando passageiro E é isso Valeu pessoal Depois eu volto Olá pessoal Voltando com vocês Para compartilhar Mais um momento Do nosso dia É... São cinco e doze da tarde Vou dar uma paradinha aqui Para fazer o lanche Vou estar em uma padaria ali Para comer alguma coisa Porque a fome bateu Mas o negócio está fluindo Até agora fiz Acho que uns duzentos e dez reais E vamos trabalhar aí Até bater trezentos É nossa meta Hoje é trezentos É isso aí Tá bom? Depois eu volto com vocês aí Muito trânsito Nesse horário Sexta-feira Mas é assim mesmo Vou posicionar Eu só pego a corrida Para Natal Né? E depois Três corridinhas Três corridinhas De trinta reais Dá certo É uma adiabilidade Valeu pessoal Depois eu volto Com vocês aí Tá bom? Olá pessoal Voltando com vocês Para compartilhar Mais um momento É... Finalizando o dia Agora É... Eu ia trabalhar até umas oito Né? Mais ou menos Esse horário Mas... É... Eu precisei Via... Via o supermercado Né? Os pais Passaram a estrada Semana lá em casa Aí minha esposa Mandou comprar Algumas coisas E ela disse Para não ficar muito tarde Eu resolvi parar Uma hora e meia antes Né? Mas... É isso Eu acho que eu fiz Uns duzentos e quarenta reais Né? Mais ou menos isso É... Até agora A meta era trezentos Mas... É... Vou ter que parar Né? Não deu para bater Mas é assim mesmo Tá bom? Valeu pessoal Se inscreva no canal E dê seu like Valeu Tchau